O caminho é longo e mau e os nossos pés feridos estão No deserto anhelamos mais e mais sua proteção estará ainda longe, cana Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por balados, por deserto abrazador Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe, cana Nós sentimos por deserto o caminho do cristão Ainda é longe, cana Ainda é longe, cana Quantas vezes tem faltado nosso leite, nosso pão, estará ainda longe, cana Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por balados, por deserto abrazador Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por balados, por deserto abrazador Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por balados, por deserto abrazador Estamos fracos, tão cansados, tão cansados, estará ainda longe, cana Pois em sendo amparado por Deus Santo e Sua Amar Javistamos Canaã Javistamos Canaã Passam margens destemidos Sem temer o furacão Estaremos brevemente em Canaã Estamos fracos Tão cansados Já viajamos por valados Por deserto abrasador Estamos fracos Tão cansados Estaremos brevemente em Canaã Um pobre cego A espelha de uma estrada Envolta em trapos Trevas e destem Veja a esmola de alma angustiada Veio Jesus que trouxe a luz e o bem Ao ouvir Jesus A tempestade estressa Ao ouvir Jesus As lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Abandonado as cartas do maligno Por entre túmulo Vagava o léu Em meio a tentação Em meio a tentação Que o destruçara Veio Jesus E abriu-lhe a porta aos céus Ao ouvir Jesus A tempestade estressa Ao ouvir Jesus Ao ouvir Jesus As lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Hoje também Ó pecador Depara Em Cristo Livramento Da aflição Ao sombra Apenas de homem Mal e indigno Veio Jesus Veio Jesus E trouxe a salvação Ao ouvir Jesus A tempestade cessa Ao ouvir Jesus As lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Iluminando a negra escuridão Iluminando a negra escuridão Juntou o fim do ar Ele transforma Lá выглядит Ele transforma todas as ignais Lá gritava e chorava Israel Lá gritavam e chorava Israel E assentavam Não sou a pátria que deixara Uma terra que manava leitiné Cante-lhe-nos de Sião e de Jesus Valdez Nos alegre com as suas melodias Vinhos do Senhor em terra estranha Eu não canto assim, disse Israel Cante-lhe-nos de Sião e de Jesus Valdez Nos alegre com as suas melodias Vinhos do Senhor em terra estranha Eu não canto assim, disse Israel Vinhos do Senhor em terra estranha Eu não canto assim, disse Israel Jesus me guia no caminho desta vida Jesus me guia no caminho desta vida Apesar de pequenino Jesus me valerá Jesus me guia no caminho desta vida Jesus me guia no caminho desta vida Eu confio em meu Jesus e dou louvores Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará Jesus me guia no caminho desta vida 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 O que andas pela vida a solução O problema é sem prazer só a pecar O que vives noite e dia a sofrer Cristo salva basta a ti somente crer Vem, vem, ó pecador Eis o teu Senhor pronto a te salvar Vem, vem, ó bom Jesus Vem, vem, ó tua cruz Pra te libertar Vem, vem, ó bom Jesus Vem, vem, ó bom Jesus Vem, vem, ó bom Jesus 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 Vem, vem ao bom Jesus, Ele em sua cruz, pra te libertar. Na terra temos tristeza, Temos também aflição, Mas no céu descansaremos, Livre das tribulações. Dos infinitos no céu haverá, Quando chegarmos à Santa Sião, Pois toda lágrima Deus enxugará, Dos que vencerem as tribulações. Música E aceitarem a Jesus, É este gozo infinito, Que terão no céu de luz. Dos infinitos no céu haverá, Quando chegarmos à Santa Sião, Pois toda lágrima Deus enxugará, Dos que vencerem as tribulações. Corramos, pois, destemidos, Para a vitória alcançar, Jesus nos tem prometido, Que em breve vem nos buscar. Música Os infinitos no céu haverá, Quando chegarmos à Santa Sião, Pois toda lágrima Deus enxugará, Dos que vencerem as tribulações. Música Seão, cidade tão linda, Nela almejamos morar, Pois Cristo nos prometeu, Um dia vir nos buscar, Um dia vir nos buscar, Para levar-nos pra glória, Naquela linda mansão. Música Cantando a grande vitória, Os remidos por Cristo, No céu entrarão. Música 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 Nós já vamos pelo vale um a um Vem a morte que nos queira lhe sem paz Sua visita traz somente a doze filhos O negou do vale que nos quer salvar Nós já vamos pelo vale Já vamos pelo vale Onde o triste planta é tão comum Nós já vamos pelo vale Já vamos pelo vale Vamos pelo vale um a um Nós já vamos pelo vale um a um No mercado mau a sombra resbalar Sem um braço amigo que nos dê a mão O negou do vale que nos quer salvar O negou do vale que nos quer salvar O caminho e a verdade Vem disse Jesus Ninguém vem ao Pai senão por mim Estreta é o caminho O caminho que para o céu conduz Com Jesus será feliz assim O caminho para o céu é Jesus Que na cruz Que na cruz seu sangue derrubar amor Pra salvar o pecador com o seu imenso amor O caminho para o céu é Jesus Ninguém vem ao Pai senão por mim Palavras preciosas do amado salvador Palavras preciosas do amado salvador Palavras preciosas do amado salvador Pra salvar o pecador com o seu imenso amor O caminho para o céu é Jesus 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 Vecino tirano E a morte também Liberto eu já sou por Jesus Pois Ele voltou Para a glória do além E o mundo ficou sem a luz Pode o mundo ver Cristo em ti Pode o mundo ver Cristo em ti Perdido e coberto de trevas Pode o mundo ver Cristo em ti A lua ilumina A noite do céu Do sol refletindo esta luz O mundo está sempre Coberto de um céu E em nós é mistério Vê Jesus Vê Jesus Vê Jesus Olhe o mundo ver Cristo em ti Fez fervendo oração Fez o teu coração Na presença de Deus desmanal Mas não podes fluir O que estás a pedir Sem que tudo abandones o amor Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Sou então a dizer Que o Senhor tem poder Quando tudo deixais voltar Se orares então É que Deus não sentiu Que tua alma se abriu Tudo, tudo deixando No amor Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então a dizer Que o Senhor tem poder Quando tudo deixais Quando tudo deixais Tu que criaste O universo Que maravilha Que beleza sem paz Também fizeste Para cada salvo Para cada salvo Um paraíso E um bom lugar Tu és ternura Tu és ternura Tu és bondade Tu és bondade Deus é amor Deus é amor Tu és ternura 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 Ó Deus eterno, que me quer sempre No céu cantando em teu louvor Tu és ternura, tu és bondade És santidade, Deus é amor Tu és ternura, tu és bondade És santidade, Deus é amor Tu és ternura, tu és bondade És santidade, Deus é amor Eu não quero habitar Na terreno, Canaã Na terreno, Canaã, Canaã Ela é uma figura e promessa divinal Eu quero descansar em Canaã celestial Canaã, Canaã Eu vivo neste mundo a caminho do além Para Nova Canaã Seguindo a Jesus Cristo, que me guia e me quer ver Eu irei viver lá em Nova Canaã Canaã, Canaã Canaã, Canaã Vem viver meu bom Jesus Lá em Nova Canaã Canaã, Canaã Canaã, Canaã Lá em Nova Canaã Vem hoje existe em mim um mau caminho Qualquer ideia que eu possa defender Jamais podida entre em mim sozinho Permita a passar do meu dever Som da meu Deus agora Solta meu coração Ouve-me sem demora Sem minha proteção Aceita-me, Senhor, que eu sou velho Conheço, conheço e julgo os pensamentos meus E guia-me nas peças do evangelho A glória de saudade Eu não me odeio Sonda meu Deus agora Solta meu coração Ouve-me sem demora Sem minha proteção Sonda meu Deus agora, salva meu coração Ouve-me sem demora, sem minha profissão Estão fechadas as janelas da Santa Cidade A razão eu sei porque lhe posso explicar É que o povo que piava na Santa Cidade Desviou-se agora, vive a pecado São fechadas as janelas, mas meu Deus as pode abrir Para que eu veja, sim por elas O poder de Deus vai entre mim Abre a janela do céu, Senhor Não desisto em ti, bem-lhe Senhor Abre a janela Não posso ficar assim, amém de garapé Tua glória e teu prazer eu sempre me revela Se eu chamar a ti, sim Eu sei que é São fechadas as janelas, mas meu Deus as pode abrir Para que eu veja, sim por elas O poder de Deus vai entre mim Abre a janela do céu, Senhor Os meus olhos das paixões da carne eu te retiro Quero olhar só para o céu, ao que vejo a ti Tua glória e teu poder Tua glória e teu poder O mundo eu prefiro Quero olhar só com a ti Continuo aqui São fechadas as janelas, mas meu Deus as pode abrir Para que eu veja, sim por elas O poder de Deus vai entre mim Abre a janela do céu, Senhor Amém